oi meus filhos como é que estão espero que vocês estejam bem eu estou bem ai hoje temos uma receta simples e prática para quem não me conhece meu nome é milka moçororo eu sou de moçambique e vivo em moçambique gente hoje iremos fazer esse prato simples que nós pessoas daqui de zona centro gostamos muito isso chama-se matemba então já cortei aqui o tomate mas esse matemba é de zimbábue porque é meio salgadinho colocaram sal nele e mas em tete também temos matemba lá é diferente desse mas todos os matemba são bons eu gosto 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 então eu gosto de fazer assim um pouco de óleo e fritar um pouco para ficar meio firme né para ficar firme não ficar mole eu gosto fazer assim um pouco de óleo pois fritar pode refogar agora está bem fritinho olhem bem solto olhem para isso bem bonito agora vou refogar o tomate cebola alho para depois colocar matemba e eu quero saber uma coisa eu não sei na vossa província tem isso ou na vossa cidade no vosso país tem se tem comente se gostas ou não e como tens preparado e para eu ficar a saber para preparar também dessa forma que tal já faz parte da família deixaste o seu like e já faz parte se faz parte muito obrigado carne mambo eu vou comer tabaça aqui já refoguei né é o nosso tomate vamos colocar matemba já coloquei vamos colocar mas eu coloquei coloquei um pouco de água e pimenta eu amo pimenta na comida não sei o que estou a falar agora vamos comer vamos comer gente bom apetite para mim eu sei que vocês estão com água na minha boca segura isso está muito bom muito bom e isso meu Deus que me deram eu trazer vocês para este lado para se sentir o que eu estou a sentir isso está muito muito bom mesmo bom apetite para mim ai como a chima ui gente tô feliz tô feliz mesmo é isso não esquece deve continuar a fazer parte da minha família não esquece de deixar aí like gente e compartilhar o vídeo essa comida é muito simples e nós temos comido bastante aqui na zona centro comemos muito e comemos peixe seco e outras coisas é outros alimentos agora é isso e fica com cheirinho que não será o que será nosso prato é de amanhã né tá aqui minha avô a preparar o que nós iremos comer já ouviram falar de ervilha claro que vocês já viram e já ouviram falar de ervilha essa aqui é nossa ervilha um bem fresca é uma ervilha bem fresca e eu não nunca tinha visto ervilha assim eu nunca tinha visto eu só via elatado mas olhei para isso gostei de ver e vou comer bom apetite para mim tchau